Estamos aqui visitando as obras da Ponte e a Tribuna, conhecida como a Ponte dos Barreiros também, que liga São Vicente aqui ao continente. Essa via tão importante aqui para o dia a dia da cidade, ela teve a sua primeira fase concluída. Nós estamos vendo aqui, inclusive, as colunas da ponte que demonstram que o trabalho foi feito. Essa é uma obra que tem a ver com o dia a dia da cidade e uma demonstração de que é possível fazer diferente com seriedade, com foco, com resiliência e com vontade de servir à população. É um momento de bastante felicidade para todos nós vicentinos, receber o ministro Rogério Marinho, que veio aqui pessoalmente visitar e fiscalizar essa primeira fase da obra concluída. E ressaltamos aqui o trabalho que fizemos, encaminhando, peticionando à Justiça e ao IPT para que validassem essa obra já concluída da primeira fase. Com isso, a gente pode reabrir a ponte, o que vai ser super positivo para a nossa cidade. A gente pode reabrir a ponte, mas acontecem quando passar a ponte de emergência. A gente pode reabrir para lá, pão a sua elite. A gente pode reabrir a ponte, o que vai ser super positivo para a sua early dia. Obrigado.